Lucas Divulgações, o Moral de Quixeré Marinho, conheço o homem pra dançar, vai dançar Vou lhe chamar a vida e eu venho Marinho, Marinho, Marinho Eu tô com uma vaquejada, porque ela tá também É a rainha do vaqueiro Eu tô com uma vaquejada, porque ela tá também Vou lhe chamar a vida e eu venho Marinho, 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 Vitor, 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 Vitor Marinho, Marinho, Marinho Marinho, Marinho, Marinho Marinho, Marinho, galera da serra Marinho, Marinho, Marinho Cadê o cartãozinho do rapaz da banha? Aí, vamos tomar banho de cerveja Marinho Marinho, 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 Marinho 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 Marinho, 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 Marinho Marinho, 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 Marinho Marinho, 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 Marinho Marinho, 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 Marinho Tem mais cena preta no Ibu Oh, 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 oh Bora, vai Oh, 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 oh E você tem uma orada Lá, gente Bora, meu rei Bora, Fabinho, a Criça, Vitória Bora, meu rei Bora, mulher Galera, do Rio de Janeiro Galera, do Rio da Cidra Oh, oh, oh Bora, eu te Bora, João Paulo Bora, meu rei João Paulo, do Dona Oh, 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 oh Bora, meu rei Oh, 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 oh Vai, vai, vai Não vai, não vai Vai teimar, vai Uh, uh Quem é isso que não é bom? Essa é uma farofia É doido Salve, Barbosa, meu rei Dona, tô aí Oh, olha o peneirado do veio Olha o peneirado do rei Olha o peneirado da Betinha Todo mundo dança no peneirado do veio Olha o machucado do veio Olha o machucado do veio Olha o machucado do veio Todo mundo vai ir Machucado do veio E o maizinho voltou Veião, meu parceiro O peneirado do neto Me deixou no frego Mas não tem que tirar do frego Veião, o veião voltou Está no meio do salão Olha o machucado do veio Olha o machucado do veio Olha o machucado do veio Joacim, cadê você? Olha o machucado do Joacim Olha o machucado do veio Olha o machucado do Joacim O machucado, machucado do velhinho Todo mundo tá dançando machucado do velhinho Olha o machucado do velhinho Olha o machucado do velhinho Lucas Divulgações, aqui a sua marca vem demais Marcia, Guaragio Rio Guaragio Rio Guaragio Rio Cheguei no forró, tava louvando a canteca Aqui não dá problema, não, não dá problema O que dá problema é ter forró pra dançar Cheguei no forró, arrugueado de quenga Cheguei no forró, arrugueado de quenga Aí não dá problema, não, não dá problema O que dá problema é ter forró pra dançar Como mãe dançou, como papai dançou O Guaragio Rio Como mamãe dançou, como papai dançou O Guaragio Rio Cheguei no forró, arrugueado de quenga Cheguei no forró, arrugueado de quenga Aí não dá problema, não, não dá problema O que dá problema é ter forró pra dançar Cheguei no forró, arrugueado de quenga Cheguei no forró, arrugueado de quenga Aí não dá problema não, não dá problema O que dá problema é não ter farro pra dançar Cheguei no farro, arruginhado de quinta Aí não dá problema não, não dá problema O que dá problema é não ter farro pra dançar Cheguei no farro, arruginhado de quinta Aí não dá problema, beijo, não dá problema O que dá problema é não ter farro pra dançar Como uma mãe da sua, como uma mãe da sua O gazaque se dá, o corroma se dá Como uma mãe da sua, como um gazaque dançou O gazaque se dá Lucas Divulgações, aqui a sua marca vende mais Dona Paulina, oh, valeu, valeu, valeu Alô, Biltão, valeu, parceiro, valeu, valeu Esqueci Nem todo cavalo respeita esfora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do égadum A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chum Nem todo cavalo respeita esfora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do égadum A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chum O mais ainda, bora, vai, já Já sinto, meu rei, chapéu Alô, Wagner, é o Wagner, é o Wagner É o Wagner, vai, 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 meu parceiro, meu senhor E cada um dá um seu pagado E cada um com sua opinião Um dos falam de amor Outro vive apaixonado É demais Só pensa em dinheiro Outro vive aperreado Outro quer apartamento Eu só quero émão É o Wagner, e com a barra E vai O Coração não quer O Coração não quer O Coração não quer O Coração não quer Na minha vida tem que respeitar O Coração não quer Vem todo cavalo, respeita a escora Vem toda mulher, dança de batom De vós, tu é grado, faz de que faz amor Eu nunca vi fazer calor, debaixo de chum Vem todo cavalo, respeita a escora Vem toda mulher, dança de batom De vós, tu é grado, faz de que faz amor Eu nunca vi fazer calor, debaixo de chum Valeu tchau, valeu tchau da Central Miss E bora do terceiro lugar, do Rio de Janeiro Bora menino Bora menino, bora pedra, bora bezerra Anamídia, tá com lucas divulgações Cada um com o seu quadrado E cada um com a sua opinião Outro cara de amor Outro dia apaixonado Um só pensa em dinheiro Outro dia perreado Eu tô vendo apartamento Eu sei que ela é fazenda e cavalo Na vaquejada, porro e mulher O coração no pé O povo me afogiu Na minha vida eu tenho que respeitar E a minha respeitade Então me aplaudiu Na vaquejada, porro e mulher O coração no pé A poeira subindo Na minha vida eu tenho que respeitar Valeu, Brana São minha caudilu Lucas Divulgações Lucas Divulgações O Moral de Quixeré O Moral de Quixeré Que nos todo combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E diz que era só uma saluzinha De semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E diz que não sou de nada Certo, que nos todo combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva O que diz que é só o meu solzinho Nesse mundo é nossa casa Já se mordeu de raiva Já se mordeu de raiva Quem sou o céu contra nós dois Vamos dar Eu sou a Rosana Fora a maizeira Só na restata Meu amigo astrinho Enquanto o mundo aponta o seu bocadão Enquanto o povo cai na jubiana Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá tentando afastar nós dois O nosso amor já cansa a gente mais forte Vamos dar lá na boca de duvidão Mas o Jesus que tá sendo o meu sol Quem diz que a gente ganha tão certo Que nós somos o meu solzinho Já se mordeu de raiva Já se mordeu de raiva Quem diz que era só o meu solzinho Da semana não passava Tá se mordeu de raiva Tá se mordeu de raiva Quem diz que a gente não é de certo Que não tudo acolhe nada Tá se mordeu de raiva Tá se mordeu de raiva Quem diz que era só o meu solzinho Da semana não passava Tá se mordeu de raiva Tá se mordeu de raiva Vem com o seu contra nós dois Só vou na casa Lucas Divulgações Lucas Divulgações Seu um ano nem que eu quando a gente se encontra Você se entrega mesmo sem Você vem não fala nunca Mas eu sei que eu tô com velha Se eu quero saber então vou te dizer Você vai ver se eu não vou Porque não é sua Tá abertando o corpo Porque nunca vous restai Ele tá enrolando Só vه formula Saturday no ar Também não vai com você Nunca me entende Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Más nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Porque seu coração Ele tá no meu lugar, mas o teu vai ser Ele tá no meu lugar, mas o teu vai ser Ele tá no meu lugar, mas o teu vai ser Porque meu coração é meu O meu não lembro quando a gente encontra Você se segue mesmo sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que é só conversa Sei que é só tem que eu vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o povo que nunca aconteceu Ele tá te iludindo só pra te ver, tô tendo a Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas o teu vai ser Ele tá no meu lugar, mas o teu vai ser Ele tá no meu lugar, mas o teu vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas o teu vai ser Ele tá no meu lugar, mas o teu vai ser Porque seu coração é meu Segura o petinha Fique, bela Chegura o amigmozinho Sembora caixa d'água Sembora com assim Hoje é a festa já que eu tenho na minha vida Já passou das oit e eu não toquei perdido Eu mudei de celular, pra passar tu não me achar A balança eu tirei meu nome da lista Eu gostei sem procurar, a paciência de contar Meu coração pendurei, a própria desviar Quem tem roupa eu não pego mais Quem eu beijo, 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 não beijo mais Quem tem o amor de balança que eu tô tomando a minha vida Quem diria? Quem tem roupa eu não pego mais Quem tem o amor de balança que eu tô tomando a minha vida Quem tem o amor de balança que eu tenho na minha vida Que eu beijaria na minha vida Quem tem o amor de balança que eu tô tomando a minha vida Quem pegou, 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 não pego mais Quem beijou, 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 não pego mais Quem pegou, 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 não pego mais Quem pegou, 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 não pego mais Quem beijou, 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 não pego mais Quem pegou, 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 não pego mais Tá na mídia? Tá com o Lucas Divulgações. Lucas Divulgações, o Moral de Quixeré. Piaça do Vai, Pedro, Piaça do Vai, Pedro, Piaça do Vai, Pedro. Olha o velhinho no meio do salão, como a novinha vai descendo até o chão. Piaça do Vai, Pedro, 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 Piaça do Vai. Olha a maizena! Quebra, Edgar, filho meu rei, Bora vir Felipe, meu parceiro, Felipe Quebra, Doutor Anderson, Olha meu rei, Bora meu parceiro Olha, é um, dois, dois, um, Admarzinho meu parceiro, Bora meu rei, olha O Anderson, Admar, Felipe, Luiz, Cláudio, Rony, Rony Bora Bezerra Bora no Paulinha, Jacaré, meu rei Bora no Corrinha, seu rei Os pinhaços do seu Luiz Quebrou os pinhaços do Bezerra Quebrou os pinhaços do Edmar Quebrou os pinhaços do Andes Quebrou os pinhaços do Felipe Quebrou os pinhaços do Miguel Quebrou os pinhaços do Doen Quebrou os pinhaços do João Paulo Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novia vai descendo até o chão Uma tragédia pode acontecer Os pinhaços do rei começam a adorescer Olha o velhinho no meio do salão Com a maizena, maizena preta Uma tragédia vem acontecer A maizena que era branca Agora ficou preta A maizena que era branca Quebrou os pinhaços do João Paulo Quebrou os pinhaços do Maizena Quebrou os pinhaços do Maizena Quebrou os pinhaços do Maizena O velho tá bom O velho tá bom Betinha tá boa Betinha gostosa Galera de Brasília É o Felipe É o Lohan É, mas de outro não Lohan Conta mesmo Lohan Cachorrão Bora, meu rei Oiê Bora, perna Bora, meu rei Oiê Bora, Lohan Alô, Mirlã Mirlãe Mirlãe Lucas Divulgações O Moral de Quixeré O Moral de Quixeré Ela não larga a Deus E eu não largo dela Ela não larga a Deus E quando chega lá Pedro Pereira Meu rei Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá Em casa Eu vou fazer amor com ela Pedro Pereira Da Rocinha Meu parceiro Ele não larga a Deus Ele é Pedro Pereira Bora, meu rei Olha, pessoal Meu rei Pedro Pereira Da Rocinha Do Rio de Janeiro Marcando presença Aqui com a gente Valeu, Pedro E aí Olha, galera da Rocinha Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje rolar a briga Quando eu chegar em casa Chegar na casa Ela vem perto de mim Eu depois me dá um beijinho Depois vem e me abraça Valeu, ei Ela não larga a Deus E eu não largo dela Ela não larga a Deus E eu não largo dela E quando... Ai, é gostosa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá Em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Mas é na preta Não dá, meu rei Jacarei Leandro da verdura E o homem Eu sou o Pé Agora, agora vê você Teresinha, meu amor Que é gostosa, cadê a Bozaga? Vai, nega Vai, nega Agora vê ali Descendo o mundo Vamos espalhar E vem, vem, vem Vai, vai, vai Vai, nega João Paulo, meu parceiro Te falta com respeito e não dá atenção E deixa logo ele dentro do meu colchão Se você bota logo eu não vou dizer O nosso segredinho não vai Vem, vem, não vai quejar Eu vou cantar com ele E você se amar não ia nem vim Vai, nega Você tem que ver Vão, Fernão, pera Já quer, né? Vão, vão Vai chover, jacaré Galera do bonito Os indivíduos feitos Só tem o jacaré lá que é mais ou menos Para a bezerra, meu rei Para a bezerra, meu rei Ó o filipão, meu rei Ó o filipão, para a bezerra Esse é o amor Como esses palhaços tem nada a ver O que comina mesmo já nada a ver Bora, menina Boa, menina Boa, menina Tipo, alto o resgredido O que comina mesmo já nada a ver A bezerra, meu rei Alô, meu rei Alô, meu rei Alô, meu rei Alô, meu rei O nome dele é Lucas Divulgações Tá na mídia, com Lucas Divulgações Eu fiz essa daqui, foi pro povo zerou dançar Galera aprovou, e pode confiar Essa é a sucesso, pra tocar nos palitões O som da minha banda arrastando multidões Jordana, a Jordana, pode confiar Essa é a sucesso, pra tocar na Jordana A minha banda arrastando multidões A mulherada pensa, ao som da minha banda Todo mundo sem balança E a galera dançando na festa de voca e janta Toca o sâponeiro, o som do nosso engano Toca o sâponeiro E toca, toca, vai tocar no seu engano Essa dança que ele é poda E toca o sâponeiro E toca, toca, vai tocar no seu engano Essa dança que ele é poda Toca o sâponeiro E toca, toca, vai tocar no seu engano Essa dança que ele é poda Toca o sâponeiro E toca, toca, vai tocar no seu engano Essa dança que ele é poda Adalberto, 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 adalberto. Amém. 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 Obrigado.